Pessoal, temos aqui essa Chevrolet S10 que o cliente trouxe para nós fazermos o revestimento dos bancos. Foi no couro legítimo preto, com as costuras na cor prata. Ficou sensacional esse revestimento. Para manter o padrão original dos bancos, o cliente optou por deixar essas faixas aqui no couro legítimo marcadinho, na cor cinza, nos encostos dos bancos. Ficou sensacional. Eu vou mostrar para vocês como ficou aqui atrás. Ficou maravilhoso esse revestimento. Fizemos também as bolsas atrás dos bancos dianteiros. Para finalizar, o cliente quis fazer o revestimento da alavanca, do freio de mão, da manopla do câmbio e da tampa do console. Foi tudo no couro legítimo preto, com as costuras prata, tá? Ficou sensacional esse revestimento. É isso aí, pessoal. Mão alto couro. Sua S10 em boas mãos. Até mais.